Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Iwana Dance with Somerbode Cinebiografia de Whitney Houston ganha primeiro pôster o filme Iwana Dance with Somerbode. Uma cinebiografia de Whitney Houston teve seu primeiro pôster oficial divulgado nesta segunda-feira, 25, pelas redes sociais, juntamente com a sinopse. O filme é estrelada por Naomi Aki como a Whitney. Iwana Dance with Somerbode é um próximo longa sobre o ícone musical falecido, Whitney Houston. Naomi Aki estrela como Whitney Houston no filme biográfico musical, que é baseado na vida épica e na música da cantora icônica. Dirigido por Caziele Mons e escrito pelo indicado ao Oscar, Anthony M. C. Carter. O filme levará o público a uma jornada emocional e energética pela carreira e música de Houston, diz a sinopse oficial. Iwana Dance with Somerbode chega aos cinemas em 21 de dezembro de 2022. Confira. Várias notas musicais Don't You Wanna Dance? Várias notas musicais Whitney Houston, The Greatest Voice, Has an Even Greater Story. Iwana Dance with Somerbode, is exclusive L-Movie Theaters December. Hashtag vanadancemoviepictus.twitter.com78ybdvvcir. Iwana Dance with Somerbode, arroba vanadancemovie. April 25, 2022.